Música Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar O velho guerreiro sorrindo, subindo, subindo, foi pro céu de lá Roda, roda, roda e avisa é um sonho que vai terminar E o bom palhaço não chora e vai embora sem explicar Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu O velho guerreiro sorrindo, subindo, subindo, foi pro céu de lá Roda, roda, roda e avisa que a vida é um sonho que vai terminar E o bom palhaço não chora e vai embora sem explicar Música 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 Música